Música Vocês vão precisar de um tubete, um lacinho, um botão pequeno e a imagem do personagem que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações. Passe um pedaço da fita na parte de baixo do tubete e depois cole o lacinho. Colocando no meio o botão da mesma cor. Coloque em cima do lacinho o personagem que eu vou deixar aqui abaixo. Em seguida finalize com um confete da mesma cor. Música Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho